Música 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 Eu gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer ao senhor, ao senhor, a esta família maravilhosa, esforçaram, se doaram. Então, eu vou ter esse negócio de avisir Avisir esse negócio Desconçado Se doado É isso Eu sei que vai conhecer Agradeço de coração A fé que ela tem em mim Porque realmente A fé é uma verdade E moveu tudo isso aqui, é isso Agradeço ao Senhor, seu Bel De toda a dedicação A dor dos meus E também são os meus Agradeço ao milhão do meu guardião Por estar aqui Seu Alex Você vai dar grandinho, filho Agradeço ao Senhor Não é isso O Senhor começou aqui comigo na lona Isso tudo foi fruto Penedor da fé que o Senhor sempre teve em mim Então, vamos Laroinha Vamos chamar mais amigos Que não hoje é tabaco Boa noite, moço Boa noite 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 Amém. 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 É, seu velho, agora é segundo nós esse movimento, não é isso? De mim para o senhor, de senhor para mim, não é isso? Sim, senhora. Que lindo, né? Amém. Lá, Pazé! Lá, Pazé! Lá, Pazé! Subi o morro para ver um grande amigo Não acaba correndo o perigo Eu subi o morro para ver um grande amigo Ha, Pazé! Claro, você borrou-se esse jeito comônimo paixão ero da illegal pautão do perigo Que volta a prends do marinho E para mim vamos abrir o cola E para mim vamos abrir E para mim vamos abrir Música 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 Madalena mora no caixão de ferro Foi enterrada numa porta fria Madalena mora no caixão de ferro Foi enterrada numa porta fria Música 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 Boa noite, boa noite, vão dar para depois de eu falar, mas eu venho com meu companheiro de viola. Boa noite, boa noite, vou dar para depois de eu falar, mas eu venho com meu companheiro de viola. Boa noite, boa noite, vou dar para depois de eu falar, mas eu venho com meu companheiro de viola. Boa noite, boa noite, vou dar para depois de eu falar, mas eu venho com meu companheiro de viola. Boa noite, boa noite, vou dar para depois de eu falar, mas eu venho com meu companheiro de viola. Boa noite, boa noite, vou dar para depois de eu falar, mas eu venho com meu companheiro de viola. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Ainda não vou bem loutar, cadê o vento forte, toda menina de curareça? Ainda não vou bem loutar, cadê o Vitor? Ainda não vou bem loutar! E a Magalhães Amorão, eu só me desculpe, Fui me derramar com a cor da filha. E a Magalhães Amorão, eu só me desculpe, Fui me derramar com a cor da filha. E a Magalhães Amorão, eu só me desculpe, Fui me derramar com a cor da filha. A Magalhães Amorão e eu só me desculpe, Eu só me desculpe, A Magalhães Amorão e eu só me desculpe, É de manhã quando desce a ladeira A nega pensa que vai trabalhar Ele coloca seu baralho no bolso Seu cacipá no pescoço E vai pra barão de Mauá Ele coloca seu baralho no bolso Seu cacipó no pescoço E vai pra barão de Mauá E vai pra barão de Mauá Trabalhar pra quem? Tem a manhã quando desce a la Raya da Bahia E vai pra here Eu vou prendre isso Do meu dia Do meu dia Do meu dia Que vai pra barão de Mauá É que vai pra barão de Mauá Vamos! Vamos! É que vai pra barão de Mauá Lá na cidade do aço, do outro lado do mundo Na boca de quem não presta, a Zé Pilita é vagabundo Vou te contar uma história que aconteceu com ele Ele matou o pai, matou o homem Matou todos os seus inimigos, ele matou o pai, matou o homem Olha bravo, o senhor é bravo Esse é Pilita, seu povo Ele matou o pai, matou o homem Ele matou o pai, matou o homem Ele matou o pai, matou o homem Ele matou o pai, matou o pai, matou o homem Um abraço O senhor é um abraço O senhor é um abraço Ele matou o pai, matou o pai, matou o pai Mas eu salvei essa casa toda, salvei o dono do lugar, mas eu salvei o meu Pai Celestial, eu salvei o casado no cinema, essa terra ela é a rei, eu piso no chão devagar, 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 eu piso no chão devagar. Mas eu salvei sete cidades, salvei sete murados, eu salvei sete cidades, salvei sete murados, eu piso no chão devagar, 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 Amém! Música O que acontece é um bom giro com a tabaque, com os batuqueiros, a pombogira, com os seres humanos. Se ninguém se unir, não acontece, não fica bom, a sintonia não está acontecendo. Você está me entendendo? Santo Antônio, pequenino montador, de burro bravo, Massaela, 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 quem está do lado. Santo Antônio, pequenino, Massaela, 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 quem está do lado. Então é meia-noite, já passou do meu dia, e não me sentem de águas de Natal, só senta-lhe ar. E rodeia! E rodeia! Rodeia! Rodeia, meu santo, a escola de uma linda. Rodeia a rosa! Rodeia, meu santo, a escola de uma linda. 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 Eu vou botar seu nome no besouro Mangangá Mas o besouro, ele saiu para voar E foi voar na sexta-feira da paixão Esse besouro foi posar no seu caixão Não chora não, não chora não É quem mandou mexer com a família do cão Não chora não, não chora não É quem mandou mexer com a família do cão É quem mandou mexer com a família do cão Não chora não, não chora não Quem mora na loja da banquero? Quem mora na loja da banquero? Quem mora na loja da banquero? Explora de todos os motores. O rato vont molando e mande tuvis! O rato vont molando e mande tuvis! Embora de svelte sozre improbables! O senhor perdeu, o senhor perdeu, barra mela de Sodomé, o senhor perdeu, barra mela de Sodomé. O senhor perdeu, barra mela de Sodomé, o senhor perdeu, barra mela de Sodomé. O senhor perdeu, barra mela de Sodomé, o senhor perdeu, barra mela de Sodomé. 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 O bicho feio lhe disse que outro bicho falou O bicho feio lhe disse que outro bicho me falou O bicho feio lhe disse que outro bicho falou O moço morreu de bicho que a inveja matou O moço morreu de bicho foi que a inveja matou O bicho feio lhe disse que outro bicho falou O bicho feio lhe disse que outro bicho falou Eu tava sentada numa noite de luar Quando eu ouvi de longe um apurco curicá E bicho doido deve tá lá com o diabo Olha uma hora dessa querer me acordar Ai meu galo canta no rompe da meia-noite 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 Foram sete amores Uma rajeira O meu senhor que veio me ajudar Sete vezes eu caí Ele veio me levantar Um moço era grande Tinha um passo forte E com um amante Ele levou da morte sete vezes Eu caí Sete vezes eu morri Sete vezes foi ele Pelo amor do rei Meu Deus Sete vezes Pelo amor do rei Música 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 O que é? 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 A guerreira de cabeça, de fogade e segurança Amém. Ainda não era meia-noite, já passou no meio-dia, quero ver se é um diabo, sei lá, eu sou pintaninha. Odeia, 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 Fala pra mim! 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 é um fim de não me derrubar eu te dou! e me derrubar Música 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 Música